olá pessoal tudo bem com vocês aqui pessoal nós estamos hoje mais uma vez aqui na Lagoa da Boa Vista tudo bem com vocês? nós tivemos um dia aqui hoje para fazer um vídeo aqui nessa lagoa e tirar umas fotos aqui com a mocinha era bem pequenininha quando nós veio aqui nós veio aqui hoje nesse paraíso aqui vou mostrar para vocês, já secou muito Nenê eu estou trabalhando na cerca mas ainda tem muita água aqui para vocês verem aqui também estava estupindo ali mesmo pessoal estava tampando, já secou, já desceu para vocês verem aqui a água está bem fria bem limpinha mesmo para vocês verem está alineia a alineia ali não sei se dá para vocês verem que legal tem muito peixe aqui elas estão comendo aqui vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá não não que atulera nós já está tem um ano e pouco nos dias e nos dias estamos aí nessa luta então a gente agradece vocês aí e manda um abraço forte para todos vocês aí nos assistirem e até o próximo vídeo Nenê até o próximo vídeo galera estamos de curto porque o sol está aqui com o cara da Nenê também aí fica essa imagem linda aí ó eu também eu quero fazer um vídeo aqui pescando me aguarde aí que logo vamos fazer um vídeo aqui joga nas tarrafas aí para a gente pegar umas quilapas aí e aí